Música O vento é ilustina, o vento é ilustina E por mim vou aprovechando, na vez o meu peito sonhando Vou cruzando as flores na terra, no azul do meu pé madrugada O vento é ilustina, o vento é ilustina O vento é ilustina Vou vim para agora pra dormir, ver que eu vim aqui pra se voltar O vento é ilustina, o vento é ilustina Minha casa presa se solta, e... O vento é ilustina 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 Eu gostei de começar aqui, já que ela chegou aqui e ela sempre fez...